O Centro Cultural de Viana do Castelo é palco da Feira Mostra 100% Alto Minho durante este fim de semana. No primeiro dia foi Nuno Vieira e Brito quem inaugurou o evento ao lado de vários representantes do Alto Minho, elogiando a parceria existente entre os vários municípios do distrito. O facto de se poderem agregar os conselhos, o que me parece que seja muito positivo, porque conseguimos reduzir as diferenças e acrescentar a proximidade. E nesse aspecto, parece-me que essa era a terceira nota que eu queria dar, é que desta agregação, desta força, conseguimos criar estratégia e conseguimos criar internacionalização. 100% Alto Minho leva os visitantes a fazer uma viagem de sabores de Melgaço a Viana do Castelo. A iniciativa pretende mostrar o que de melhor se faz na região. A opinião tem sido francamente positiva. Espero, obviamente, que isto se traduz em resultados, porque é para isso que estas feiras se fazem e que daqui a dois dias, portanto, quando estaremos a encerrar este certame, possamos ter o mesmo grau de opinião, ainda melhor, ou seja, é no sentido que as pessoas potenciaram as suas atividades e os seus negócios. Os 30 expositores presentes promovem e vendem produtos de variadas áreas, desde o fumeiro a empresas inovadoras. E eu acho bem, porque eu identifico-me muito com isto, o meu produto é 100% Alto Minho, por isso acho que é muito importante promovermos o que de melhor temos. É uma loja de produtos gourmet, ponta barca e loja conceito. Promoção da alimentação saudável, fizemos refeições substituindo os ingredientes que nós achamos de maus pelos bons. O evento é organizado pela Confederação Empresarial do Alto Minho, em parceria com a Câmara Municipal de Viana do Castelo, a CIM Alto Minho e o Instituto Politécnico de Viana do Castelo.